Um torcedor do Atlético Mineiro morreu e dois ficaram feridos quando voltavam de uma festa que comemorou o título da Taça Libertadores em Belo Horizonte. Criminosos dispararam contra o ônibus em que eles estavam. As cápsulas da pistola 9mm ficaram no chão. O motorista do ônibus lembra o momento dos tiros. Um pano que dá nada, um pano total. O coletivo saiu da região central de Belo Horizonte com quase 100 torcedores do Atlético Mineiro. Depois da festa de comemoração da Libertadores. Um carro preto acompanhou o ônibus e ao chegar numa rotatória parou em frente ao veículo. Um homem desceu e fez vários disparos. Os tiros acertaram o estudante Misaque Augusto de 15 anos, que morreu na hora. Outros dois passageiros foram atingidos. Um deles está internado. O momento que o ônibus passou a ser seguido e a hora que os passageiros foram atingidos pelos disparos, foram gravados pelas câmeras do coletivo. A polícia já está com as imagens e manteve tudo em sigilo para identificar não só o autor dos disparos, mas também o carro usado pelos criminosos. A velha rivalidade entre atlético e cruzeiro, né? Então a torcida, uma comemorando, a outra querendo acabar com a festa.